A cena! Come-te-la rápido! Está com fome! E bora jogar! Só vamos! Passada a vinheta, vou começar com o game play aí, né? Que Deus nos ayude! Não me gusta a fome! Parece que se está desviando ao oeste! Hacia o gosto! E sangue! Agora eu adoro jogar! De bom vai! Tem que mostrar agora porque é... Desenvolvido! Rapaz de azarado! Tem que mostrar o que deve fazer! Dá pra roubar a espada na mão do cara! Tem que comprar a espada! 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 O mar está revolto hoje! Tem o furacão a caminho! Furacão? Céus! A espada! Não é só chegar ali e pegar os equipamentos! Roubaremos um brinco! Ei! Pega o que precisar! Só um instante! Há muitos prisioneiros nestes navios Liberta-os E com certeza onde se juntar a nós Vamos chegar a primeira missão De libertar os prisioneiros Qual é o plano então? Libertar quem pudermos E encontrar um navio rápido para fugir? Sim, é um brilho nessa porta Mas não é isso Não é isso E aí E aí A um reverência de favor A navegar as comigo eu te seguiria até o inferno amigo E aí E aí vinde rapazes se vamos nos afogar hoje não será aqui e que passa con os prisioneros que se ahoguen a um brilho próximo esperando para ser tomado e agora estamos com o brilho e agora estamos com a brilho Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.